Você já deve ter visto pessoas usando roupas Rainbow, iguaizinhas a essa. E se eu te falar que nesse vídeo eu encontrei alguns itens Rainbow de graça aqui no Roblox. Então hoje, vamos estar conferindo todos eles e eu vou estar mostrando o passo a passo de como pegar. Mas antes de desafio a comentar a palavra, sorvete aí nos comentários. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos. O jogo pessoal se chama Bro Research Simulator, esse jogo daqui. Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, dentro desse mapa, como o próprio nome já diz, a gente precisa estar saindo socando umas paredes por aí. Mas calma aí que eu vou primeiramente estar conferindo os itens, tá bom? Você vai clicar aqui nessa abóbora onde está escrito GC e aqui vai aparecer todos os itens que estão disponíveis. No caso, o que a gente vai pegar é esse aqui, olha, que é as asas coloridas, tá pessoal? E pra você estar vendo como pegar ela, é só clicar nessa parte do view que mostra tudo o que a gente precisa estar fazendo pra pegar essa asa. Primeira coisa é estar logando durante 7 dias seguidos. Então hoje foi o meu primeiro dia e eu tenho que fazer isso durante 7 dias. Depois é jogando um total de 50 horas dentro do mapa. Eu não sei se... eu acredito que ele reseta, tá? Se você sair do mapa, então você tem que ficar direto, tá bom pessoal? E por fim, a gente tem aqui, olha, a gente precisa estar pegando 150 pírolas de outro player, tá? Bom, então vamos começar primeiramente, pessoal, com a parte ali que a gente precisa estar pegando as pírolas, né? Porque esses dois é mais fácil, né? É só você logar e ficar com a quantidade de tempo necessário. As pírolas, pessoal, você precisa estar num level muito mais avançado, tá vendo? Olha aqui em cima, vai mostrando os levels e tudo mais. Como esse aqui é o level 1, ele é o mais baixo de todos, tá? Então a gente precisa ficar subindo no level. Você consegue estar vendo a parte das pírolas bem aqui, olha. Vamos estar ouvindo aqui, ó. Aqui tá vendo que a gente pode estar comprando a pírola? Que essas são essas pírolas daqui. Só que, pessoal, eu não consigo estar fazendo elas porque eu tô num level muito baixo. Olha, ele tá falando, você precisa de um nível maior de medicina pra estar fazendo isso. Porque eu ainda tô num level muito baixinho, tá? Então eu preciso começar a melhorar ali primeiramente, né? A minha personagem pra depois eu conseguir subir de level. Mas só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Assim que você entrar, vai ter essas negocinhas aqui, né? Esses baús. E a gente precisa ficar aqui, ó, batendo nelas pra gente conseguir tá pegando ali os troféus. Esses jogos são bem clássicos aqui no Roblox, né? E tudo mais. Acho que você já deve ter visto eles ou já deve ter jogado. E, pessoal, pra gente conseguir melhorar, né? Eu vou finalizar só essa aqui pra mostrar pra vocês. Mas a luvinha acelera bastante esse processo. Olha, pronto. E aí, pra você equipar a luvinha, deixa eu equipar ela pra ficar melhor. Você clica aqui. E aí você pode estar colocando uma dessas luvinhas, tá vendo? E aí você precisa ver quanto você tem. No caso, eu tenho essa quantidade, né? Então eu vou pegar a menorzinha mesmo, né? Pronto, pessoal. Voltei aqui pro início e já ganhei a quantidade de troféus. Os troféus são necessários pra gente conseguir subir de level, tá vendo? Olha, aqui eu já consegui desbloquear essa parte. E aí eu preciso de 50 de vitórias pra desbloquear essa, 500 e tudo mais. Até chegar num level que você vai ver que você já vai estar com um nível de medicina legal, né? Isso é bem lá pra frente. Eu não sei exatamente qual level, né? Mas isso aqui é bem mais pra frente. E aí você vai conseguir estar desbloqueando a parte das medicinas, tá? Todos os levels tem pra gente estar usando o nível de medicina, tá? E, na verdade, você precisa que um amigo seu faça, tá? Então você precisa que um amigo seu entre, né? Então se você já tiver algum amigo que já esteja num level muito avançado, é até bom. Mas caso você não tenha, você pode até conversar aqui com a galera do server pra ver se eles conseguem te ajudar. Bom, mas outras coisas também que ajudam a gente a subir mais rápido são os pets, tá? Que são esses petzinhos aqui. Então eu vou comprar, olha, como eu tô com 25, eu vou comprar esse aqui que ele é de 10. Você abre aqui um ovinho e pronto. Peguei esse bichinho super fofinho. Eu posso vir aqui e tá equipando ele, tá? E pronto, ele vai ficar agora aqui que vai ajudar bastante. E pra você aumentar a sua força, que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, pessoal. A gente precisa vir treinar, tá? Olha, aqui tem a galerinha onde tá treinando. Você vai vir aqui, ó, e começar a apertar no chão pra você ficar aqui treinando, tá? Fazendo ali os negocinhos pra treinar. E esse aqui é o item que a gente consegue dentro do mapa. Olha só que linda, ela é meio neon, né? Essas asinhas aqui. Eu achei ela super linda. O jogo se chama Obby Put Your Own Apogo Stick. Esse jogo daqui. Pessoal, pra eu tô conseguindo o item desse mapa, a gente precisa primeiramente estar conferindo ele. Clicando aqui você consegue conferir como é que ele é, pessoal. Vamos ver o que a gente precisa. Aqui, pessoal, você consegue ver que tem esse negócio que é tipo aqueles Lucky Blocks igual o do Mine, né? E basicamente a gente tem a chance de pegar um desses dois. Se eu não me engano, esse daqui já não dá mais pra pegar porque ele acabou. Mas esse oclinhos ainda dá. E pra estar pegando ele, a gente precisa estar chegando quando a gente bater no level 100, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem um Obby e a gente precisa chegar no level 100. E quando a gente bater o level 100, a gente consegue estar abrindo aqui essa Lucky Block e tem uma possibilidade, olha, da gente conseguir estar pegando esse item, tá bom? Então tem 3% de chance. Bom, pessoal, basicamente como o jogo já fala esse Obby, a gente precisa sair pulando pra conseguir passar de level, tá? E vocês podem perceber que eu tô pulando bem fraquinho. Por quê? Porque tem essa parte que chama Jump High, que basicamente, por exemplo, obviamente se eu pular com isso aqui, ó, eu não consigo controlar o meu pulo, tá? Ela pula sozinha. E aí eu não consigo pular. Então pra eu conseguir controlar, eu posso aumentar aqui, ó, o nível do meu pulo. E agora sim eu consigo pular e passar dos obstáculos mais fáceis. E aí vai ter alguns mapas que você vai ter que aumentar ou até mesmo diminuir a quantidade de pulo, ó. Pode deixar até bem altão, tá vendo? Olha como que eu pulo bem alto. Só que, por exemplo, ó, pessoal, eu cheguei numa fase que se eu pular com isso, olha, eu vou bater nesses espinhos e vou cair. Então pra isso eu vou ter que diminuir um pouco ali a minha quantidade de pulo pra eu conseguir tá passando, beleza? E agora eu consigo continuar normalmente. Aqui também, ó, um outro bom exemplo. Eu posso pular aqui, aí eu tenho que aumentar mais e pulando. Aê, boa! E agora você vai fazer isso, olha, já tô no level 5. Até chegar no final do level. E esse, pessoal, é o item que você consegue dentro do mapa. Olha só que bonito que ele é, gente. O jogo, pessoal, se chama Walk Studios to Win. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei dentro do mapa. E, bom, galera, se você ver, vai ter esse negocinho aqui pra gente tá andando, tá? E, basicamente, a gente precisa chegar até o final de tudo isso. É, gente, ele é bem comprido. E é basicamente isso, tá, pessoal? Vai ter esse negócio pra você sair andando. E aí você precisa ficar aqui andando até finalizar, galera. Lembrando, pessoal, que vai ter algumas partes que vão tentar ali te derrubar. Ou, às vezes, um negócio que fica meio parecendo que tem um sabão, um negócio assim. E aí você fica com muita facilidade de escorregar, tá? E aí, basicamente, você precisa meio que finalizar até o final. E aí, quando você chegar no final, pessoal, você vai conseguir ver que tem uma plaquinha. E aí você vai conseguir tá pegando o item. Sabe aqueles quadradinhos que aparecem pra pegar? E aí é só você clicar pra tá resgatando o item. Sério, pessoal. Esse aqui, ele é bem simples, tá? Ele não tem muita dificuldade. Você pode botar alguma coisa aí no teu teclado, caso você esteja pelo computador pra ficar mexendo, né? E se você sair do jogo e entrar de novo, você volta lá no início, tá? E, pessoal, esse aqui é o item que você consegue dentro do mapa. Essa coroazinha aqui toda rainbow. Super lindo. O jogo, galera, se chama Avatar Outfit Creator. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei dentro do jogo. E a primeira coisa que você vai fazer é tá vindo em direção a essa parte. Tá escrito Fresh Cut, tá? Vamos tá entrando aqui dentro. E aqui, galera, você vai ver que tem essa parte pra gente tá usando um código, tá? E pra gente pegar os itens, a gente precisa tá pegando um código que é exclusivo o seu, tá? Mas antes da gente falar do código, eu vou primeiramente mostrar aqui pra vocês alguns dos itens que estão grátis, que são rainbow, que você consegue pegar. Mas também tem outros itens que não são rainbow também, você também consegue tá pegando. Vamos vir aqui, olha, que eu vou mostrar algum deles pra vocês, tá bom? Ó, a gente tem esse daqui, que ele é bem legal, ó. Ele fica bem engraçado no corpo. E também tem esse rainbow star aqui, olha. Também fica bem bonitinho no personagem. E eu vi um outro, né, que ele é meio rainbow, né, ele tem as pontinhas ali coloridas, não sei se dá pra virar, ó. Aqui dá pra ver um pouquinho que ele é coloridinho nas pontas, tá? Se você tentar pegar, ó, vamos tentar pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos clicar em Get. Ele fala, ó, se eu conseguir pegar esse item, eu preciso colocar um código. E como pega esse código? Essa é a parte meio chatinha e difícil, tá? Porque eu demorei um pouquinho pra aprender. Mas, pessoal, você vai ter que vir aqui, olha. E aqui vai pedir esse código. Cada pessoa tem um código diferente. Por isso que nem adianta eu mostrar o meu, porque se você tentar usar o meu, não vai dar certo. Primeiramente, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site que se chama Fresh Cut. Esse daqui é o site, pessoal. E, bom, pra gente conseguir pegar os nossos códigos, a gente, primeiramente, vai ter que criar uma conta, tá? Minha conta já tá criada aqui, pessoal. E pra gente criar uma conta, você tem que conectar ela ao seu Roblox, tá? Fiquem tranquilos que esse site é super confiável. Depois que você fizer a conexão com a sua conta do Roblox, você vai vir na parte Diamond Shop, que é esse daqui. Aqui, pessoal, você vai precisar de tá conseguindo diamantes pra conseguir tá pegando os itens. Ó, tá vendo que tem alguns aqui? E esse aqui, ó, Roblox Game Items. E aqui tem alguns dos itens que a gente consegue em jogo, tá? E aí, olha, a gente precisa vir aqui, ó, em Go to the, e aí aqui, ó, Enter Order Code da Nanara, tá? Então, se a gente clicar nessa partezinha aqui, ele vai mandar pra gente na parte dos códigos, tá vendo? Ele dá até os códigos por aqui mesmo. Pra gente conseguir os códigos, né, de cada item e tudo mais, olha, tem até outras coisas. Tem o Gift Card, tem várias coisas. Pode pegar até mesmo o Robux dentro desse mapa, tá? Mas eu posso fazer outro vídeo melhor sobre isso. Você precisa desses diamantes. E pra conseguir os diamantes, pessoal, você precisa tá baixando no seu celular esse Fresh Cut, tá? É o mesmo aplicativo. Lá você vai conseguir fazer algumas tarefinhas diárias pra conseguir os diamantes. E aí, se todo dia você fizer as tarefinhas, você consegue pontos e depois você pode trocar esses diamantes pelo item, tá? E aí, os itens que você comprar, vai te dar o código, você vem aqui e tá colocando o código que você recebeu e resgata o item, beleza? É só isso aí. E aí, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.